Como pão e como vinho Nossa oferta apresentamos Nossa vida e missão Em Tua palavra renovamos Ofertamos os nossos ouvidos E abrimos o nosso coração Pra colhermos a Tua palavra E sentirmos a transformação Com o pão e como vinho Nossa oferta apresentamos Nossa vida e missão Em Tua palavra renovamos Ofertamos as nossas famílias Onde Tua palavra é luz Juventude, infância, arelice Todo aquele que abraça a cruz Como pão e como vinho